Moleque pica, DJ Ávido, tá ligado? Pita, é o metralha dos baile, só mandelão O ábito DJ é sucesso na quebrada As novinhas safadinhas tudo jogando na cara Então joga safada na rapaziada Então joga safada na rapaziada Então joga safada na rapaziada Pukitigo, pukitigo, pukitipukitipukitigo Ela sentou e encaixou a buceta e na minha piroca Pukitigo, pukitigo, pukitipukitipukitigo Nós só comemos linda, nós só comemos braba Nós só comemos linda, nós só comemos braba Então joga, esfrega na rapaziada Então joga, esfrega na rapaziada O ábito DJ é sucesso na quebrada Aumenta o volume da putaria aí que eu dissei, ábito chegou, tá? Fale bem, fale mal, mas fale alto O ábito DJ é sucesso na quebrada As novinhas safadinhas tudo jogando na cara Então joga safada na rapaziada Então joga safada na rapaziada Então joga safada na rapaziada Pukitigo, pukitigo, pukitipukitipukitigo Ela sentou e encaixou a buceta e na minha piroca Pukitigo, pukitigo, pukitipukitipukitigo Nós só comemos linda Nós só comemos braba Nós só comemos linda Nós só comemos braba Então joga, esfrega na rapaziada Então joga, esfrega na rapaziada O ábito DJ é sucesso na quebrada Aumenta o volume da putaria aí que eu dissei, ábito chegou, tá? Fale bem, fale mal, mas fale alto Eita, a metrada dos boys Sou mandelão